A oração de hoje, dia 6 de janeiro de 2020, tem por base as palavras do Salmo 67, versículo 6, que diz Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Pai bendito, o Senhor é aquele que pode garantir o resultado do trabalho. O Senhor é aquele que pode garantir a colheita, a vitória, a conquista, o êxito em qualquer coisa que venhamos fazer. Por isso nós colocamos diante de Ti o nosso desafio de hoje. Colocamos nas Tuas mãos as nossas lutas e necessidades e pedimos que o Senhor nos dê a sua colheita e que o Senhor nosso Deus nos abençoe, que nós possamos ser vitoriosos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém.